Oi, João, tu tem certeza que esse piquenique aqui nesse lugar assim meio malassombrado, sombrio, isso vai dar certo, homem. Me dá a mão que eu já tô aí com medo. Me dá a mão, cão. Me dá a mão. Tu trouxesse o que pra nós comer aqui nessa floresta que tem cara de maldita? Cuscui. Cuscui seco de novo. Trouxesse mais o que? Uma pamonhozinha, homem. Uma tapioquinha, um suquinho de laranja, nem que seja um kisuki. Pelo amor de Jesus, eu me cuscui de novo. Isso não é piquenique não, meu filho, isso é pobreza. É, sim. Eu não tô gostando desse lugar não, João. Olha, não tem passo nenhum. Não tem nada aqui vivo, meu filho. Olha. Tu tá escutando, João? Que hora é, hein? Tu tá durando o bisão, meu gelo, achei. Ah, não, mas é de manhã ainda, homem. E agora? Ué, solta a minha mão, cão. Tu te lasca aí sozinho. Eu não tô gostando disso não, ué. Fica aí com teu cuscui seco. Sem nem uma graxinha pra fazer um reboco. Eu vou aí me embora, João. Eu quero ficar aqui nesse lugar maldito não. Tchau. Toda a região do Brasil existe sua lenda em particular. Sejam aquelas que assombram as cidades ou aquelas que assombram as matas. Sendo uma ou outra, a maioria dá bastante medo. Eu é que não queria me deparar com monstros que assombram as nossas matas. E tu conhece a lenda do Labatute? Eu sou Maria do Carmo e esse é o Mundo Secreto Labatute. Vem conhecê-la mais, eu venho. Labatute é uma entidade do folclore nordestino, muito conhecida na Chapada do Apodim, na divisa entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. Mas pra gente entender um pouquinho do Labatute, da história dele, é necessário que a gente volte um pouquinho no tempo. Exatamente no ano de 1832, quando o general francês Pedro Labatute esteve aqui no Brasil amando de Dom Pedro I e de José Bonifácio de Andrade Silva, na Guerra de Independência do Brasil. Pedro Labatute, veterano de guerra que serviu na Europa, na Guerra Penínsular. E posteriormente, ele foi pra Colômbia, onde era comandante revolucionário na Guerra de Independência da América Espanhola. E aqui no Brasil, ele está ligado com a Guerra da Independência, lá na Bahia. E depois, ele foi fazer uma expedição no Ceará, no dia 7 de junho de 1832. Hoje, é importante falar sobre Pedro Labatute, porque a lenda de Labatute está inteiramente ligado à sua história. Pedro Labatute era um terrível general, que durante suas campanhas de guerra, ele não poupava ninguém não, viu? Mandava fuzilar homens e mulheres. A crueldade dele era tão sem limite, que ele conseguiu revoltar até mesmo o exército. Outra coisa importante é que a lenda do Labatute surgiu das lembranças terríveis que os nativos da região tinham sobre esse general medonho. De acordo com a lenda, o Labatute é um monstro de aparência horrenda e humanoide. Possui um olho no meio da testa, suas mãos e seus braços são alongados, seus pés arredondados, tem cabelos longos e bem assanhados e seu corpo, repleto de pelos, na sua boca, sai preso e semelhante às dos elefantes. E ele sai a vagar pelas cidades, a fim de saciar sua sede sem fim, sua fome sem fim. E outra coisa também, dizem as histórias que ele vem acompanhado de uma forte ventania e que ele tem preferência por crianças. Assim como as demais lendas, há quem diga também que a lenda do Labatute é real. E eu agora vou contar duas histórias arretadas. Vem comigo. Esse relato verídico aconteceu na Chapada do Apodi, na divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte, com um rapaz que nesse tempo ele trabalhava com o pai dele na roça. Só que o pai dele tinha um defeito arretado, gostava de tomar uma cachaça da gota e quando tomava as cachaças dele, começava a falar besteira. Falou tanta besteira que arrumou uma confusão no meio da rua e começou a levar um sarrabulho daquele de um homem desconhecido e dois homens aplaudindo e mandando brigar. Briga, 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 briga. Foi assim mesmo. Só que o vizinho passou e foi chamar o filho e disse assim Corre, homem, que teu pai tá errando uma camada de pau da gota. E ele, vendo aquela cena, vendo os dois homens aplaudindo e mandando brigar, 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 pegou um facão no acesso de ódio, foi em cima do homem, deu uma facada assim ó, com um pá, no braço dele que cortou. Não arrancou não, só fez cortar. E os homens que estavam lá aplaudindo e rindo pra cacete, disse assim Oi, cão, não vai ficar assim não, a gente vai lascar você, o pai vai cantar. Aí ele disse, eu tô esperando. Pegou o pai, levou pra casa, cuidou do pai, disse assim Homem de Deus, fica aí uns dias em casa, não saia para nada, deixe que na roça quem cuida sou eu. E foi nos diazinhos dele pra roça, fazer as coisinhas dele, as capinação dele. Só que num dia, num dia daqueles, ele começou a escutar assim que ao longe existia uma mata. Começou a escutar gritos de horror e batidas nas árvores assim ó, batidas fortes e grunindo e gritos de horror cada vez mais perto. Ele se arrupeando todinho assim ó, sangue de Cristo tem poder. Que gota serena é isso? E chegando mais perto, cada passo pesado, é como se fosse um monstro bem grande. E ele disse, oxe, quem fica aqui é o cão. Vou pegar meus panos de bunda e vamos embora agora desse lugar. E o grito de horror de novo. Bota o grito de horror aí, cão. É, é assim. Aí foi com medo, com medo. Sangue de Cristo tem poder, deu uma carreira. Abriu o portãozinho e saiu. Mas quando ele saiu, viu de longe aqueles dois homens que havia prometido uma camada de pau da gota serena. Aí ele ainda pensou, vou pro dentro da mata, vou correr. Aí disse, Deus que me defendai. Tem algum bicho lá dentro que vai comer e me fazer de palitinho. Aí ele se abaixou, é. E ficou ali escondido, rezando. Pra que nem os homens, nem a criatura que ele não imaginava quem era, pegar ele na tocaia. E os homens tocanhando. E o bicho que tava lá dentro fazendo uma zoada da gota, batendo nas árvores, grunindo e chegando mais perto. Foi que na hora, uma árvore caiu assim, vum. Aí saiu um bicho gigante, acho que tinha mais de dois metros, com os braços assim, ó. E com o olho assim no meio da testa. E deu um grunido tão alto que os dois que iam dar no outro que tava lá. Deram uma carreira da gota. E ele ficou durinho no meio das folhas secas, assim, ó. Nem mexeu o zói. Foi quando ele sentiu uma caatinga horrível, de carne podre, que não tinha urubu que ficasse. Era um cheiro da morte. E ele ficou lá, todo mijado, com certeza. Porque eu, na situação dessa, já estava com a alma devendo já ao céu. Jesus me leve. E com medo de ser devorado. Ele percebeu que o negócio saiu, o bicho saiu de dentro da mata. Com um taco de carne, pendurado assim, ó. E o sangue barbulhando e grunindo. E olhando pra ele, assim, ó. Aí quando os homens foram se embora, e ele tava lá, encostado na folha durinho. Aí o bicho disse, eu vou ir embora agora. Eu já comi mesmo. Deu de rézinha, assim, ó. Foi-se embora devagarinho. E olhando pra ver se tinha mais algum petisco, mais alguma coisa pra ele comer. Lógico. O bicho tava querendo era comer. E aquilo que ele tava na boca, ninguém sabe se era um cevo. Se era um poico do mato. Ninguém sabe de nada. Eu só sei que o rapaz olhou pra um lado, olhou pro outro. Viu que o bicho já tava pra mais de 20 metros longe dele. Diz que quem fica aqui é o cão. Pulou a cerquinha. Se enganchou pelos arames. Chegou em casa todo lapiado. Todo cortado de arame. E chegou assim, ó. De noite já. Já tá rajado. O povo tudo com os penteia em pé. Menino, o que foi que aconteceu com o turma? A gente ia chamar a polícia. O que gota serena aconteceu? Aí ele disse assim. Pai, meu filho. Tem um bicho tão feio. Tão horroroso. Dentro da mata. Que saiu assim, ó. Derrubando as árvores. E também tem uns dois cãos ali me esperando. Aí o pai dele disse assim. Apoio, viu? Esse bicho que tava ali. Ele ia perreando. Eu já sei qual era o bicho. E ele ia ali pegar. Ia ali comer todinho. E a gente não ia nem ver os ossos. Enquanto esses homens. Ninguém nunca mais nem viu a situação dele. Não se sabe. Segundo relato. Foi na mesma chapada do Apodi. Na mesma divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte. Esse agora foi num carregamento de carvão. Vê só como foi. O rapaz carregou o seu caminhãozinho com carvão pra vender. Fazer uma entrega na cidade. Quando se deparou com outro caminhão e dois homens dirigindo. Foi o que aconteceu. Um assalto no meio da rua, né? No meio da estrada. Os dois homens pegaram a carga do rapaz junto com o seu caminhão. Pegaram, tiraram o rapaz a fina e força de dentro do caminhão. Deram uma camada de pau nele tão grande. Tão grande que o rapaz não conseguia nem se mexer. E sabe o que é que fizeram mais? Pegaram o rapaz e jogaram assim numa vala. Onde tinha um monte de folha seca. Exatamente. Uma maldade muito grande. Pra que ninguém conseguisse achar o rapaz de novo. E ó. Pinotaram. Com os dois caminhões. O do roubo e o deles. Exato. Aí de noite. Foi assim. Não de noite. Na tardinha. E foi anoitecendo. E no instante ó. Caiu a noite. E o que foi que aconteceu? O rapaz tava lá no meio das formigas. No meio dos insetos. Levando picada. Todo ensanguentado. Lapiado. Lascado. Não podia nem se mexer. Aí foi o que aconteceu. Ele sentiu um frio. Um frio tão grande. Tão grande. E no meio da floresta. Que era no meio do Matagal. No meio do Matagal. Que soltaram o bichinho. Quando viu no meio da floresta. Um monte de porco do mato. Correndo. Os grunidinhos. E um deles fazendo. Correndo. Correndo. Quando ele notou. Um pulo. Bem perto dele. Bem próximo a ele. Ele disse que o coração dele. Parou na hora. E ele gelou assim. Durinho. Não podia nem se mexer. Quando viu. O grito de um poico do mato. Acho que tava morrendo né. O bicho pegou o poico. Arrancou a cabeça do poico. Na hora. O sangueiro voou. E bateu sangue até nele. Ele disse. Que o medo foi tão grande. O desespero foi tão grande. Que ele dormiu. Na mesma hora. Na mesma hora. De medo. Ele. Eu acho que ele desmaiou. Ele não dormiu não. Ele desmaiou. E no outro dia. Ele acordou. Repreto de criança. E com duas mulheres ao redor. Ele perguntou. Eu morri? Estou no céu? Aí a mulher disse. Não homem. A gente te achou aqui. Todo lapiado. A gente vai te levar. Pra casa. Pra cuidar do teu ferimento. Aí ele disse. Tá certo. Só mexeu o zóio e a boca assim. De bandinha. A pisa foi tão grande. Que ele levou dois ladrões. Aí chegando lá. Era uma vilazinha. Aí chegou lá. Depois. Todos cuidados. Deram banho. Limparam as feridas. Fizeram atadura. Aí um velhinho. Chegou um velho senhor. Acho que é assim. Aqueles homens. Tipo pajé. É. Assim. Um velho. Aí chegou assim. Meu filho. O que foi que aconteceu? Aí ele descreveu. O bicho que tinha visto. E que tinha uma caquinha de carne. Isso é horrível. Aí o velho. Eu disse assim. Mas você viu meu filho. Foi o Labatute. Que é uma entidade maligna. E que sua sede de sangue. Ela não tem fim. E você. Teve muita sorte. De ter escapulido. E tu? Tu acredita no Labatute? Eu acredito no Labatute. Eu acredito nessas lendas todinhas. Porque lenda pode ser real, viu? Eu acredito sim. E morro de medo nessas entidades. No meio da mata. No meio da cidade. No meio de qualquer lugar. E a entidade comigo. Vão gostar das coisas. Eu morro de medo. E agora eu vou me despedir. Daquele jeitinho carinhoso. Arretado. Peraí. Ô diretor. Bota aquela minha música arretada. Que eu quero falar com meus povos. E me requebrar. Tá certo, minha filha. Bota. Bota agora. Olha. Tá rentou com o meu requebro. É arretado, não é não? Na música assim. Assim, arretadinha. Oxe. Foi muito bom falar do Labatute com vocês. E hoje. Eu vou dar um cheiro assim. Eu vou mandar um cheiro pro meu amigo Galego. Galego da AstroTour. Galego um cheiro. Outra coisa, João. Tu fosse elogiado. João Cão. Foi. Elogiado pelo meu amigo Galego. Ele mandou um abraço pra tua arretado. Um abraço. Viu, João Cão? Já mandei o abraço. Galego. Já disse a ele. Ele tá rindo aqui. É. Porque eles vão assim. Só vai aparecer só Jesus. Sábado, dia. Porque ele não gosta não de aparecer não. E agora eu vou mandar um cheiro pra todo mundo. Cheiro, meu povo. Um cheiro bem cheirado pra todo mundo. Segue a gente no Instagram. Segue a gente no Face. Compartilha todos os vídeos. A gente tá arretado. Vai lá no sininho do canal da Rechonchuda. Toca no sininho. Pra tu receber todas as notificações. Todos os nossos vídeos. Tem vídeo novo toda semana. Tem dois por semana. Arretado. Cada história. Cada lenda. Tudo muito bonito. Cheiro pra todos vocês. Segue a gente. É muito arretado. O canal da Rechonchudinha. Um cheiro pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.